Música Anjos e homens Dai a Teus louvores Pois sua graça Dá aos pecadores Ó firmamento Céus e mar e terra Sim, dai louvor a Deus Vós, ó remidos Dai louvor a Cristo Dá ao sacrifício Ó jamais foi visto A sua morte Seu amor revela Sim, me adorai Jesus Mão insondável É o amor divino O Santo Espírito Ilumina o mundo É tão sublime Luz ao peregrino Luz E ao céu Com luz 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 Luz